Estamos aqui nessa manhã de terça-feira na Secretaria Municipal de Educação de Pacajus. Ao meu lado está o secretário Darlan Oliveira, que vai nos falar sobre a ordem de serviço que está marcado para hoje, terça-feira, a partir das 17 horas. Dessa vez, mais uma escola e escola Raimundo Sotete de Moura, no bairro do Banguê. Bom dia, Darlan. Fala para a gente como é que vai ser essa ordem de serviço, qual é o investimento que está sendo investido para a reforma de mais uma escola aqui em Pacajus. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É assim, Paulo. Raimundo Sotete vai, diante dos planos que vão mudando conforme os anos, e até porque a gente já vai fazer mais de cinco anos dentro do cargo, a gente vem estruturando todas as escolas do município para receber os alunos em tempo integral. Acredito que você já acompanhou, e muitas pessoas já acompanharam as reformas, mas a reforma não é só propriamente estrutural, ela é uma reforma cultural, uma reforma de espaço para tornar a escola mais adequada para receber os alunos em tempo integral. Por que a gente está dizendo isso? Porque antigamente o próprio Raimundo Sotete passou por uma formação, por uma reforma, mas foi uma reforma para estruturar a escola, porque a escola estava cheia de problemas, assim como a grande maioria das escolas do município, que a gente fez reformas para que as escolas inicialmente não caíssem na cabeça dos alunos. E aí hoje a gente está em uma outra etapa, que é reformar para adequar para o tempo integral, que é o nosso ponto principal, o ponto principal da gestão. Tanto que o nosso planejamento geral é tornar todas as escolas do município em tempo integral. E para tornar as escolas em tempo integral, não é só fazer uma reforma em sala de aula. A gente tem que fazer ampliação, tem que fazer as reformas em sala de aula e tem que fazer algumas adequações no espaço. E é isso que vai acontecer agora com o Raimundo Sotete de Moura. Na Raimundo Sotete a gente vai fazer uma ampliação de espaço, com a readequação para deixar mais qualificado para receber os alunos do bairro. A escola Raimundo Sotete, Darlão, hoje conta com quantos alunos, a comunidade escolar? Se eu não me engano, Paulo, é uma média de 400 e 500 alunos. Se eu recordo aqui, porque são muitas escolas, e aí essa adequação se faz necessária para a gente dar um conforto maior, tanto para os alunos quanto para o núcleo de estudo da escola e os profissionais que lá trabalham. E por conta dessa situação da ampliação, um dos espaços que a gente vai ter que mais atacar é melhorar o espaço da cozinha. Uma vez que agora ele vai ser trabalhado para fazer almoço e tudo, e uns espaços melhores para os meninos ficarem no horário de intervalo do almoço, aumentando os espaços dos banheiros, as salas com ar-condicionado. Então a gente está adequando todo o espaço para receber melhor esse público, que a partir de então, quando receber, vai ser todo integral. A ideia do prefeito e da secretaria é tornar realmente todas essas escolas de tempo integral no município, pelo menos essas do Fundamental 2? A ideia é tornar todas as escolas, desde a educação infantil até o Fundamental 2. Nossa prioridade é que nas creches que nós estamos reformando, já deixar todas em tempo integral, a grande maioria já está em tempo integral, mas o plano principal, o plano é 100%, 100% de tudo. Educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Não só analisando a questão pedagógica, mas até a questão social mesmo, que muitos desses alunos, eles não têm muito, a questão até de dificuldade de emprego da família, não têm o que comer todo dia. Então a escola também está vindo como uma questão social nesse segundo momento, porque ele traz o aluno para a escola, ele vai dar uma tranquilidade para os pais em saber que o aluno está lá, entra na escola, tem um de jejum, tem a merenda de 9 horas, tem o almoço, tem a merenda da tarde, e a gente tem certeza que isso vai dar uma tranquilidade maior, e até uma economia bem considerável dentro da família, uma família que tem um, dois, três ou até mais filhos, se você analisar a economia que gera dentro de uma casa, a gente ter três, quatro crianças dentro de escola integral, e o pai tendo a tranquilidade, e a mãe para trabalhar, ou se não estiver trabalhando, mas para ir atrás do emprego, mas sabendo que os filhos estão em um lugar adequado, a gente faz o trabalho externo, as atividades externas, com muito mais tranquilidade, Paulo.